Hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja que já tem vários pedidos aqui no canal e é uma loja que eu nunca fiz tour, que é a Macy's. Então vem conferir comigo como é que é essa loja, que é uma loja de departamento logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e seguinte, como eu falei, o tour de hoje vai ser aqui na Macy's e a Macy's eu acho que ela pode ser sim considerada uma loja de departamento. Loja de departamento, na minha opinião, é aquela loja que vende várias marcas, que vende um pouco de tudo e é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Eu vou fazer um tour tentando mostrar um pouquinho de preço, mas principalmente o que é possível você encontrar e o que, na minha opinião, vale a pena você comprar aqui. Já aviso que não é aquelas lojas super baratinhas, tá gente? É realmente a loja de departamento de rico, como eu costumo falar. Então se você gosta de conhecer esse tipo de loja também um pouco diferente, deixa o seu like, gente, que é super importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo nosso e claro que também tem que ativar o sininho das notificações porque tem vídeo 3 vezes por semana. Agora vamos lá conhecer essa loja que é enorme. Logo na entrada da loja, pelo menos essa daqui que eu tô do Florida Mall, tem essa parte de bolsas e a gente já vê que a cara da loja não é igual as outras de lojas de departamento, né? Eu vou gravar um pouquinho escondida porque tem muito vendedor aqui e talvez eles me incomodem um pouquinho, mas vamos começar. Olha essas bolsas aqui da entrada, da Michael Kors, R$358. E é esse preço. Não tem desconto, não tem mais nada. Então é por isso que eu falo pra vocês que é uma loja mais cara mesmo, sabe? É quase preço cheio. Essa daqui, por exemplo, tá R$328 e é claro que você não vai encontrar esse modelo em outras lojas de departamento porque deve ser um modelo muito mais novo. Então varia realmente do que você tá procurando. Se você quiser lançamento, aí sim aqui pode ser uma opção viável. Se não, aí primeiro vai em outras lojas. Essa foi a bolsa mais barata que eu achei até agora, tá R$228. Tem nessa outra cor também, mas é um precinho bem salgado, né gente? R$278. A vendedora acabou de me falar que essas aqui estão com 40% de desconto em cima do preço original. Então realmente eles trabalham com preço original aqui, é o preço da etiqueta mesmo. Ó, mas com desconto vai ficar R$196. Custava R$328. As mochilinhas. Aí tem também essa bolsa aqui, vamos ver quanto que ela vai ficar. Tá? Essa vai ficar R$238 nessas duas cores. Achei uma bolsa por menos de R$100. Mas é uma Calvin Klein. R$82. Gente, sinceramente eu acho que não tá valendo a pena. Não tá mesmo. R$106 essa daqui da Calvin Klein. A não ser que assim, nossa, morri e preciso desse modelo exatamente. Aqui, vamos ver. R$148, mas também tem 50%. E é uma Calvin Klein. Aqui eu quero mostrar pra vocês porque é uma marca que também não tem vídeo aqui no canal. Bolsa da Colt tá R$250. Essa daqui tá R$295. E a que eu gostei, obviamente, é a mais cara. R$500. R$495. Aqui tá falando sobre fazer um cartão da Mises pra ganhar desconto. Normalmente até com passaporte eles dão desconto aqui nessa loja pra vocês. Mas se eu não tô enganada, é 10%. Então, vamos continuar, né? Vamos pra próxima área. Mas só pra vocês entenderem. Aqui é Colt. Lá onde eu tava, que eu mostrei Calvin Klein. Não tá dando pra ler que a luz tá estourando. Aqui, Michael Kors. Então, é uma loja de departamento. Só que é uma loja de departamento bem dividida. Eu falei que não tinha vídeo da Mises no canal. Mas eu acabei de lembrar que eu gravei na Mises de Nova York. Que, inclusive, é a maior loja de departamento do mundo. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no final. Quando acabar esse aqui. E aqui tem promoção, ó. Essas aqui estão mais baratas. É Michael Kors. E tá custando R$89. Era R$200 e pouco. Essa daqui tá R$140. E, gente, vocês já sabem, né? Se quiser comprar qualquer coisa dessa loja. Ou de qualquer outra aqui dos Estados Unidos. Entre em contato. Primeiro link da descrição. Primeiro link do comentário fixado. Chama a Evelyn. Que ela vai poder responder vocês. Explicar como é que funciona. Vocês podem comprar sem sair da sua casa aí do Brasil. Eu não vou conseguir focar em maquiagem. Porque, gente, tem muito vendedor aqui. Eu não consigo nem virar. Mas aqui desse lado, ó. É a MAC. E tem um quiosque de cada uma das marcas. Então, assim, aqui é um lugar certeiro. Que você vai encontrar praticamente tudo. Só que por isso, também, o preço é um pouco mais elevado. Muita gente compra perfume aqui. Porque aqui também tem, assim, todos os perfumes mais procurados. Mas, infelizmente, gente, não é uma loja muito fácil de gravar. Parte de sapato, também. Vocês vão ver que é dividida por marcas. Esses aqui são da Tommy. E tá falando que alguns modelos estão com 40%. Mas eu não sei exatamente quais. Esse aqui, por exemplo, tá 65, esse tênizinho. Ó o que eu achei aqui. Uma UGG. 110 dólares. Achei diferente. Ah, e tem a sapatilhazinha, também. 90 dólares. Vamos ver. Essa é a mais tradicional, né? 170. E tem até sandalinha, assim, ó. Por 65. E, ó. Tudo dividido pelos nomes das marcas. E, além disso, tem essa parte aqui. Que, na minha opinião, é a mais interessante. Que é a parte da promoção, óbvio. Aí você vai de acordo com o tamanho do seu pé. Vendo o que você encontra. Então, se você tá querendo algo de marca, pode ser uma opção interessante. Essa é a sapatilha da Calvin Klein. Vamos ver. Ahn, 44. Isso aqui é que marca? 57, mas a marca eu não... Ah, é Michael Kors. Lá eu ouvi. Tava bem o estilinho deles mesmo. Ó, a rasteirinha com um saltinho. 50% de desconto fica 57 dólares. Aqui, ó. Igual aquela rosa, só que preta, 57. Aí tem esse aqui, que tá 60 dólares. Também é da Michael Kors. Enfim, só pra vocês terem uma ideia mesmo do que que dá pra encontrar. E que, sim, existe essa área de promoção. Que daí, no final das contas, vale a pena comprar aqui. Cheguei na parte masculina. E, ó. Calvin Klein. Ali na frente, se eu não tô enganada, sou meio cega. É Michael Kors. Aí aqui, ó. A parte de ternos. Já tá com 60% de desconto. Essa marca eu não conheço. Mas, enfim. Só pra vocês terem uma ideia. 275. E tem mais 60% off. A calça. A calça tá custando 120. E também tem o mesmo desconto. Agora vamos aqui pra Calvin Klein. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Que aqui tá marcando Calvin Klein. Mas olha isso. É tudo essa marca. A mesma que eu mostrei. Então eu não sei, gente. Mas, enfim. Ó. 425. 425. Mas todos estão custando 150 dólares. 149,99. Aí aqui tem alguns modelos dessa mesma marca. Que estão com 70% de desconto. E são easily in fit. Então é bem interessante. Vamos ver. Nossa. Tá frouxo isso aqui. Vamos pegar outro. Aqui. Vai ser mais fácil. Esse terno slim fit é 475. Mas tem 70% de desconto. Eu acho que fica até um preço bom. Eu sei que terno é uma coisa que é muito cara aí no Brasil. Então também é uma coisa que eu acho que vale a pena você comprar aqui. E até enviar. Pra você também. Quem trabalha com isso. Advogado. Enfim, né. É muito prático. Aqui, ó. 50% de desconto. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha o valor. 425. Tudo pra essa marca. Olha a loucura que tá essa loja. Tome lá em cima. E aqui o quê? Calvin Klein. Vai entender, né. Mas enfim. 450. 450 dólares, mas está com 60% de desconto. Terno da Calvin Klein. E a calça. Calça 190. Mostrar um pouquinho de camisa social também. Essa daqui, por exemplo, que é da Calvin Klein. Tá custando 79, 80 dólares. E tem 50% de desconto. Então vai ficar 40. Sinceramente, eu acho que até no Outlet, você consegue opções também da Calvin Klein mais baratas. Acho que não é a melhor opção aqui. E eu tô conferindo. É tudo nessa faixa de preço. Essa daqui é 75. Aí tem 50%. Não tá muito barato, não. Aqui, ó. Vamos ver. Às vezes a gente acha alguma outra promoção. Não, aqui eu acho que nem desconto tem. Aqui são da Ralph Lauren. 79,50. 80 dólares. E não tem nem desconto, gente. Tá valendo, não. Mas o terno não é tão fácil de achar em outros lugares. Então vale procurar. Achei uma parte que tá interessante. Olha só. Calça por 29. E aqui, mais com 75% de desconto. Os ternos, a parte de cima. 295. Vou até fazer a conta aqui pra ver quanto fica. Fica 73 dólares, gente. 73 e pouquinho. Aí aqui, a calça. Por 30 vai ficar 100 e pouquinho os dólares o conjunto. Não acho absurdo. Sei que no Brasil um terno de qualidade é caríssimo. Parte de roupa da Tome masculina. Ó, 36 dólares. Mas, gente, vão no outlet da Tome mesmo. Que essas blusas vão estar mais baratas, viu? Essa loja, ela é tão grande que eu tô até perdida. Aqui tem uma saída, ó, pra rua. Eu entrei pelo shopping. Enfim, já nem sei onde é que eu tô. Aqui, parte da Polo. Então tem bastante coisa. Vocês vão ver que tem aqui, ó. Moletom. Esse aqui com zíper. 110. Esse aqui. Polo já é uma marca mais cara, tá, gente? Não tem jeito. 49 dólares. Mas eu ainda acho que vale primeiro na loja da Polo do Outlet. Tem no Outlet da International Drive, da Vineland também, eu acho. Esse tá 45. As basiquinhas aqui estão 39,50. Tem um bolsinho. Não vou entrar muito em detalhes, mas quero falar pra vocês que tem essa parte um pouco mais ligada a esportes. Olha que legal. Com coisa de basquete, enfim. Interessante, né? Às vezes, se você estiver procurando, é uma opção boa. E aqui tem uma outra loja que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que é a Dix, que também é focada em esportes. E depois dessa área de esportes, começam a aparecer essas coisas mais assim, ó. Nike. Aqui a Puma, né? Vamos ver quanto que tá custando esse. 55, é um moletom. Esse aqui tem 30% de desconto. Esse aqui tá 45 e tem mais 30%. Até que daí eu já não acho tão caro. E aqui tem algumas blusinhas. Under Armour, eu acho. 25. E tem mais 25% off. Vamos ver aqui as da Nike. 38. 38. Vale primeiro ir no Outlet, hein, gente? Eu acho. Aí, desse lado aqui tem a Adidas. E desse lado tem a Leves. Tô vendo aqui que a calça tá marcando 59, 49. Vai ser repetitivo, mas é a verdade. A Nike é mais barata. E não tem muito segredo que a calça da Leves é a numeração, né? Tipo, 501. Aí você só vê o número que você usa, mas o modelo é o mesmo aqui e lá. Ixi, perdeu o foco. Agora vamos olhar como estão os preços da Adidas. 70 dólares. É o preço normal? É o preço normal. Só que em outras lojas você pode ter algum desconto. Aqui é só preço cheio. Achei uma parte aqui, ó. 25 dólares com 25% de desconto nessa blusa aqui, que é a basiquinha, né? Aí tem algumas outras também. Vai tá tudo nessa faixa. Essa jaqueta, vamos ver. Ixi, ah, tá aqui. 50 dólares. E também tem 25% off. Esse moletom aqui tá legal, tá 60 dólares. Mas eu acho que ele não entra na promoção. Acho que promoção, os 25, é só essa parte aqui, ó. Aí, é aquela jaqueta que eu acabei de mostrar, não é? 50, é isso mesmo. Começamos a área feminina. Ali, gente, ainda é aquela parte de maquiagem, sabe? Que eu falei pra vocês. Eu comecei pelo outro lado, eu tô dando a volta na loja. Aqui é a dona Caram, parte de esportes. Eu nunca tinha visto, eu acho que legal. Não é uma marca barata, então já não espero... Ó, 39 com 40%. Não achei caro. Não achei caro mesmo. 39 dólares e também tem 40%. Tem rosinha também. Aí aqui desse lado tem esse vestidinho. 59 e também 40 off. Esse aqui é tipo um moletomzinho. 59,50. Aqui já começou a misturar com outras coisas, ó. Gays, 49, uma blusinha de academia. Aqui, Calvin Klein. Gente, tá tudo meio bagunçado, né? 50, 49. Aqui tá marcando Nike, daí mostra outras marcas. Eu não entendo bem isso, não. Mas vamos ver quanto que tá custando um top da Nike. 38. 38 e tem 25% off. Da dona Caram vai ficar mais barato, eu acho, né? Aqui os shortinhos. 30 dólares e tem mais 25% off. Não conheço essa marca, mas amei esses tie-dyes aqui. 40 dólares. Vai ficar 20, porque tem 50% de desconto. Alguém conhece? Achei muito fofo, tecido super gostoso. E tem o shortinho também. Shortinho vai ficar... Cadê o preço? Aqui, ó. 34. Tem 50%, vai ficar 17. Calça jeans a 19,99. Aqui encontramos um preço acessível. Ó, gostei muito dessa calça aqui. Por esse valor, achei ótimo. Mas aí não é marca conhecida, né, gente? Mas mesmo assim, adorei. Tem uma área aqui dedicada a Gués. Ó. 44 dólares. Essa daqui. 44 também. A Gués é uma loja que eu gosto bastante. Tem umas coisas bem legais, estilosinhas. 44. Deixa eu ver essa daqui que diferente. 69. Uma área que é bem famosa na Macy's é essa aqui de vestido social. Às vezes dá pra encontrar realmente umas promoções muito boas, mas tem uma outra loja que eu acho que arrasa nessa área, que é a Dillard's. Principalmente a Dillard's Clearance. Mas, ó, pra vocês terem uma ideia, 79. Pra um vestido social desse aqui. Esse aqui que é todo trabalhado. 79 também, todo bordado. Então, isso eu não acho caro porque eu sei que isso é diferenciado, sabe? Ó, 59 dólares. Esse aqui, vamos ver. 69. Aí vai de acordo com o gosto de cada um. Tem de manga comprida, de manga curta. 59. E tem também vestidos longos. Eu vou lá no fundo mostrar pra vocês. 89 esse vestido social. Olha só. Bem legal. Se eu não pegar nada... Não, minha mãe comprou na Camille, eu acho. Camille é uma outra loja de vestido social que minha mãe comprou o vestido que ela usou no meu casamento. Também tem muita opção. Também tem aqui nesse shopping, inclusive. Que a gente vai procurando. Vale a pena dar uma olhada nas duas lojas. Esse é 89. Curto aqui na frente, bem aberto. E longo atrás. Aí tem assim, mais princesa. Ó. Uma transparência leve aqui do lado. No decote também. E uma saia bem esvoaçante, assim. Gente, eu vou tentar fazer um take dessa área de perfume. Só pra vocês verem. Olha, tem tudo mesmo. Só que pra... Pra gente saber os preços, a gente tem que ter uma atendente. A atendente não vai deixar eu gravar. Então por isso que eu não consigo mostrar pra vocês. Podem ver que fica tudo dentro, fechado. De caixas, assim, né? A não ser esse kit aqui que eu vou mostrar. Quanto que ele vai estar custando. Vamos ver. Ai, gente. Tá sem preço, eu acho. Tu acredita? Tá sem preço. Não deu certo. E por hoje é isso, gente. Eu vim encerrar o vídeo com vocês aqui no carro. Pra ficar mais à vontade, sem máscara, enfim. Mas mostrei o primeiro andar da Macy's, tá? O que foi possível ao mostrar. Se vocês quiserem a continuação, que eu mostro a parte 2, o segundo andar da loja, comenta aqui embaixo. E já sabe, né? Se quiser comprar alguma coisa aqui dos Estados Unidos, na Macy's ou em qualquer outra loja, entre em contato. Primeiro link da descrição. Primeiro link do comentário fixado. Não esquece de deixar o seu like e me falar o que você achou dessa loja. É realmente muito caro ou tem alguma coisa que vale a pena? Me conta o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.